Dando continuidade, já que a gente deu uma equipada no nosso T57 aqui, não é equipada não, a gente deu uma equipada nos atributos dele, vamos dar uma testada, vamos ver as estatísticas aqui. Motsu, ah, ganhei, só que eu joguei com o Motsu. Dando 71, acho que eu perdi o posto de 50, vamos testar o T57 lá, que está melhor, melhor legal. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos fazer Uma melhoria para fazer o mesmo que eu já prefiro Vamos utilizar ela Vamos fazer o mesmo que eu já fiz A CIDADE NO BRASIL 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 VENCEMOS A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.